Também nesta manhã, outro acidente de trânsito foi registrado, este na rodovia PR 562, trecho que liga Coronel Vivida à Vista Alegre, na Serra de São Brás. Neste acidente, envolvendo uma carreta Scania 124, placas de tapejada do oeste, carregada com trigo, no veículo estava apenas o condutor, que ficou preso nas ferragens, porém consciente o tempo todo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida tiveram um grande trabalho para retirar a vítima, utilizando o desencarcerador. Após a retirada e atendimento no local, ele foi encaminhado para a UPA de Coronel Vivida. A vítima tem 61 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da gravidade do acidente e os danos ocasionados, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.